Quando Jesus Passar Quando Jesus Passar Quando Jesus Passar Eu quero estar no meu lugar Quando Jesus Passar Quando Jesus Passar Quando Jesus Passar Eu quero estar no meu lugar No meu telônio ou jogando a rede Sobafiqueiro a caminhar Buscando água pra minha sede Querendo ver meu Senhor passar Quando Jesus Passar Quando Jesus Passar Quando Jesus Passar Eu quero estar no meu lugar Quando Jesus Passar Quando Jesus Passar Quando Jesus Passar Eu quero estar no meu lugar No meu trabalho No meu trabalho e na minha casa No meu estudo e no meu lazer No compromisso e no meu descanso No meu direito e no meu dever Quando Jesus Passar Quando Jesus Passar Quando Jesus Passar Quando Jesus Passar Eu quero estar no meu lugar Quando Jesus Passar Quando Jesus Passar Quando Jesus Passar Quando Jesus Passar Eu quero estar no meu lugar Quando Jesus Passar 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 Eu quero estar no meu lugar Quando Jesus Passar Cantemos a Jesus Sacramentado Cantemos ao Senhor Deus está aqui Dos anjos adorado adoremos a Cristo Redentor Glória a Cristo Jesus Céus e terra, bendicei ao Senhor Dovor e glória a Ti, ó Rei da glória Amor pra sempre a Ti, ó Deus de amor Unamos nossa voz a dos cantores do coro celestial Deus está aqui, ao brilho dos altares Exaltemos com gozo angelical Glória a Cristo Jesus Céus e terra, bendicei ao Senhor Louvor e glória a Ti, ó Rei da glória Amor pra sempre a Ti, ó Deus de amor Jesus acende em nós a viva chama Do mais fervente amor Deus está aqui, está porque nos ama Como pai, amigo e bem feitor Glória a Cristo Jesus Céus e terra, bendicei ao Senhor Louvor e glória a Ti, ó Rei da glória Amor pra sempre a Ti, ó Deus de amor Eu quisera, Jesus adorado Deus sacrário de amor rodeado De almas puras De almas puras, florinhas limosas Perfumando teu santo altar O desejo de verde e adorado Tanto enfarte o meu coração Que eu quisera Que eu quisera Esta noite e dia A teus pés em humilde oração Pelas almas as mais pecadoras Eu te peço, Jesus, o perdão Dá-lhes todo amor e carinho Todo afeto do teu coração O desejo de verde e adorado O desejo de verde e adorado Tanto invade o meu coração Que eu quisera Que eu quisera Estar noite e dia A teus pés em humilde oração E se um dia Meu Jesus amado Meu desejo se realizar Rei de amarte Por todos aqueles Que Jesus Não te querem amar O desejo De verde e adorado Tanto invade o meu coração Que eu quisera Estar noite e dia A teus pés em humilde oração O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor Perto dele sou feliz, sou feliz O Senhor é o meu pastor Perto dele sou feliz, sou feliz Há um lugar bem tranquilo Um lugar bem tranquilo Me leva Um lugar onde o céu é azul Um lugar onde há muito verde E água pura E água pura Que eu quisera